Música Aquele abraço amigo do esporte, aquele abraço amigo da bola, olá Raquel, tudo bem? Chegando pra gente poder falar de futebol e claro, Libertadores da América e também Campeonato Brasileiro. Bom, ontem a noite foi de jogos pela Libertadores da América e vamos começar pela vitória flamenguista, uma vitória contra o Alcas por 4x0, uma escalação inédita do Sampaoli. O Flamengo entrou com o Bruno Henrique iniciando o jogo depois de um longo tempo lesionado, Felipe Luiz na ala esquerda, realmente um time bem diferente, Pedro no ataque. Foi o Sampaoli surpreendendo, mesclando juventude com experiência e a receita deu certa. O Flamengo fez 4x0, poderia ter feito mais, sobrou no jogo, foi um resultado importante, muito importante, mas o Flamengo não ficou com a primeira colocação do grupo, passou em segundo lugar no seu grupo, portanto vai estar no pote 2 no sorteio no próximo dia 5 de julho. Mas a atuação do time foi excelente, até porque ele utilizou uma escalação inédita, até então ele não tinha colocado essa formação em campo. 4x0 para cima do Alcas, que é bem fraquinho, diga-se a verdade, é bem fraquinho o time do Alcas. Bom, no outro jogo do grupo, o Racing, o Racing foi muito bem, fez 4x0 no Nublenso, que também é bem fraquinho, e o Racing era o favorito, venceu por 4x0, ficou com o primeiro lugar do grupo A da Libertadores da América. No outro grupo, o Internacional bateu o Dependente Medellín, o Independente Medellín, o Inter, o Colorado, do Mano Menezes, fez 3x1, também garantiu vaga para a próxima fase, e obviamente vai fazer aí essa dupla com o Nacional. Então nesse grupo foram Nacional e Internacional, as duas equipes se classificaram para a próxima fase. Hoje tem mais Libertadores, viu? Hoje tem o Palmeiras enfrentando o Bolívar, e no outro jogo do grupo tem o Barcelona de Guayaquil enfrentando o Serro Portenho do Paraguai. Portanto, a expectativa é de uma ótima rodada também de Libertadores da América. Claro, a gente fica na torcida aqui para o Palmeiras, mais um brasileiro chegando a outra fase, chegando forte. Quem ficou fora da Libertadores foi o Corinthians, mas se classificou para a próxima fase para jogar a Sul-Americana. E teve protesto da torcida do Corinthians mesmo com vitória, né? Porque o time foi feito para jogar a Libertadores e agora, como prêmio de consolo, foi para a Sul-Americana. Ainda falando em Libertadores, teve aquele caso, mais um caso lamentável, odioso, de racismo contra o goleiro Everson do Atlético no jogo lá em Assunção, no Paraguai. E dois torcedores, pelo menos, dois torcedores do Libertadores foram flagrados fazendo gestos de macaco, xingando o Everson. E a Comembol anunciou hoje pela manhã que vai punir severamente, vai tomar sérias providências contra o Libertadores para coibir esse tipo de crime. Agora, eu fico curioso para saber que tipo de ação a Comembol vai tomar. Porque até o presente momento, o que a gente tem visto muito é apenas notinha de repúdio. E notinha de repúdio, sinceramente, não pune ninguém. Mais um caso lamentável, a Libertadores está virando uma chacota e um lugar de racistas na arquibancada. Infelizmente. E os clubes também têm que se posicionarem, sindicato de jogadores, imprensa, porque racismo é crime e todo mundo tem que ser contra racismo. Essa é a verdade. Bom, vamos falar agora de futebol dentro de campo, né? Porque isso, infelizmente, não deveria fazer parte do futebol. Vamos falar então de campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro vai voltar no final de semana agora. Vamos para a décima terceira rodada. Na tela para você, ó. São Paulo e Fluminense, clássico tricolor. O Flamengo pega o Fortaleza sábado, às seis e meia da tarde. O Bahia recebe o Grêmio. Internacional e Cruzeiro. O time do Pepa precisando aí se recuperar ainda mais na competição. Portanto, vamos ter um jogaço. Nove da noite, Internacional e Cruzeiro. O Corinthians pega o RB Bragantino. O líder Botafogo faz o clássico com o Vasco. Esse jogo no domingo, às quatro da tarde. O Atlético faz o clássico mineiro contra o América. Portanto, teremos clássico mineiro nessa rodada do Brasileirão. Atlético e América no Mineirão. O Atlético Paranaense vai pegar o Palmeiras. O Cuiabá vai pegar o Santos. E o Goiás vai pegar o Coritiba. O Coritiba que está mal pra caramba na competição, né? O time do Coritiba está muito, mas muito mal na competição mesmo. Bom, vamos falar agora de Copa da Amizade, porque faltam 21 dias para a Copa da Amizade. Isso mesmo. Apenas 21 dias. E a Azaf de Caratinga está na competição. Vai jogar a competição na categoria sub-17. E a expectativa é que faça uma grande competição a equipe da Azaf. E eu tenho certeza absoluta que o time está se preparando muito bem para representar Caratinga na Copa da Amizade. Assim como outros times de Caratinga também, né? Outras equipes de Caratinga também. O América vai estar na competição representando a cidade. E, sem dúvida nenhuma, a Cetate que também vai estar representando a cidade. E a Azaf vem forte na categoria sub-17 na Copa da Amizade, faltando 21 dias para a competição. Ótimo final de semana para todo mundo. Se Deus quiser, segunda-feira a gente volta. Aquele abraço.